Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe, levando muita paz. Pessoal, hoje eu estou aqui novamente no Orquidário 4 Estação. Olha só. Então, pessoal, fechamos uma parceria, né? Eu e eles aqui. E agora, eu posso dizer claramente para vocês, eu sempre falei, né? O adubo que eu uso. Olha só. Eu uso o adubo organo mineral tipo bocache. Ó, é do 4 Estação, tá, gente? Ó. E outra coisa, viu, minha amiga? Você disse aí que colocou um adubo na sua raiz. Ó, não queima a raiz. Olha só. Não queima a raiz. Você pode colocar sem medo. Eu só uso esses adubos. Desde que eu comecei, olha só, ó. E aqui, ó, é bacana, sabe por quê? Tem para todos os... o tanto que você quer, ó. Tem 400 gramas, ó, 400 gramas. E embaixo aqui, ó, tem o grandão. Quer ver? Deixa eu abaixar aqui para mim pegar para você, ó. Olha aqui, ó. 2 quilos. Isso aqui dá, gente, para muito tempo. Eles enviam tudo pelo correio. E se você quiser entrar no site deles, também você vai achar tudo lá. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? E se você gostar desse vídeo, já sabe, vai lá, se inscreve e ativa o sininho para os vídeos aparecerem para vocês. Olha, ó. Ele tem todos os adubos. Daqui, ó, é para cactos. Tá vendo? Vocês aí amantes dos cactos? Olha aí, ó. Ó. Tá bom? Então, pessoal, eu sempre usei esses produtos. Tem para tudo aqui, ó. Olha só. Tem da forte para crescimento. Tem da forte para orquídea, ó, aplicação via foliar. Tem esse daqui que é manutenção. E tem também de todos os tamanhos. Aí agora vamos descendo aqui, ó. Vocês que me perguntam muito. Eu não uso. Vocês que me perguntam muito sobre todos esses produtos aqui, ó. Desde enraizador, ó. Aqui eles têm todo, tudo eles. Agora vamos descendo no nosso amigo os mocote. Olha que beleza. Aí, ó. Tá vendo? Tem todos eles aqui. Eu uso deste, ó. Já falei para vocês, ó. 14, 14, 14. Mas olha o tanto que eles têm, gente. E eles têm também, ó. Tudo maior. Olha aqui, ó. Então, gente, é muito bom o produto deles. Aí agora nós vamos aqui. Gente, eu vou falar disso aqui daqui a pouco. Olha aqui. Aqui ele tem tudo também. Para o pessoal que usa. Eu não uso, tá? Eu não uso. Mas para o pessoal que usa, porque as minhas são poucas, gente. Por isso que eu lavo, né? Eu lavo as minhas com sabão, ó. Tá vendo, ó. Então, eu lavo. Ó, tem de brilho. Tá vendo? Aqui tem... Olha que legal, ó. Para higienizar. Tem tudo, ó. Tem assim. Tudo assim. Olha aqui, ó. Então, se você quiser alguma coisa do quarto estação, é só você entrar no site que a gente vai deixar aí. E tem vídeo deles também, que eles fazem muitos vídeos, né? Então, aí, vai ficar desse jeito assim. Tudo para você aqui. Aí, agora, nós vamos falar aqui, ó. Das nossas amigas casca de pinos. Olha só. O preço está aqui na plaquinha. Ó. Ó. Não, esse aqui não é o preço, não. Daqui, acho que é tronco. Acho que é esses troncos aqui, ó. Tronco, R$10,00. Agora, as cascas de pinos. Quanto que está essas cascas de pinos, hein? Eu sei aqui que eu uso muito. Gente, eu uso muito isso daqui. Não, está aqui. Ó. Essa daqui tem... 900 gramas. Ó, R$8,00, gente. Dá para muito tempo. Muito tempo. Principalmente para mim, que planta só no tronquinho. Agora, olha isso daqui, ó. Ó. 400 gramas de musgo. Olha o tamanho do saco, ó. R$20,00. Dá para muito tempo. E tem assim também, ó. O menor. Ó. Viu? Dá para muito tempo. Todas as minhas coisas, eu compro aqui, gente. Tudo, ó. Está vendo ali, ó. Vamos chegar ali perto. E tem grande assim também, ó. Para você que quer comprar. Você que tem negócio. Olha aí, ó. Tem sacos grandes. Aqui, ó. Também é um fardo enorme. Tem muito... Gente, se eu ficar aqui um dia inteiro, é pouco. Contando as coisas que tem aqui, ó. Esses sacos grandes aqui, ó. É tudo substrato, ó. Tudo substrato. Isso daqui é tudo fertilizante. Está vendo? É uma beleza. E aqui, ó. Tem tudo que você precisar, ó. Ó. Todos trabalhados. Às vezes você não quer seu vasinho em cima da mesa. Você põe seu vaso dentro de um vaso deste. Ó. Olha aqui que coisa mais linda, gente. Gente, ó. Está vendo? Dez reais, ó. Tem assim, ó. Em canoinha. Muito lindo. São muito bonitos. E aqueles grandão lá em cima também. Então, tudo que você procurar, você tem aqui. Tem os de barro. Ó. Está vendo? Tem os de barro. Olha esse aqui que bonito, ó. Olha isso, gente. Ó. R$ 14,00. Tem daquele jeito lá em cima, ó. Ali, se você quiser pendurar na sua varanda que pega bastante claridade, ó. Você não quer que sua orquídea pegue sol, mas pega claridade, vento. Olha lá, ó. Ó. Tem de todo jeito, ó. Está vendo? Ó. Todo jeito. Então, cachepô aqui é o que mais tem. Tem até mangueiras. Ó. Tem aqui, ó. Para você fazer seu terrário, né? Igual o meu lá. Olha que legal. Gente, tem muita coisa. Muita coisa. Isso daqui é uma beleza. Ó. Isso daqui, de tanto eu comprar aqui, eles vai juntando e a gente pega pontos e eu já peguei desse daí. É maravilhoso. Ó. Daquelas bombas ali, ó. É o spray, né? É pulverizador. Ó. Desse aqui. Tem aquele que é maior ali, ó. Também que é um pulverizador. Aqui tem de tudo. É que você vai encontrar tudo. Tudo que você imaginar para... No meio das meninas aí das orquídeas, você vai achar tudo. Olha esse aqui que graça, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo tirar uma aqui. Ó. Olha isso daqui. É muito bacana, né? E esse daqui, ó. Eu tenho uma plantada aqui, gente. É maravilhoso. Esse aqui é o nó. Nó de pino. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Ó. Isso daqui, gente, é para a vida toda. Esse é para a vida toda. Eu tenho um que parece que foi pego ontem. Ó. Sabe quanto que ele tá? R$25,00. Isso aqui é para a vida toda, gente. E a orquídea, ela é apaixonada por isso daqui. E tem esses daqui também, ó. Eu tenho desse aqui, ó. Esse daqui, você pendura assim, ó. É uma beleza. É maravilhoso. Tem esses grandes aqui, ó. Eu comprei... Eu plantei junto com vocês lá. Eu comprei desse aqui, ó. Aquela minha que deu podridão negra. Ó. Eu paguei R$18,00. Mas olha só. Como eu não queria ele alto, que ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ele tem seis madeira aqui. Então, ele dá muito. Aí, eu dividi ele no meio assim, ó. Eu plantei duas orquídeas. Então, com um, você faz dois. Eu achei legal. Tem esses leques. Ó. Orquídea adora isso daqui. Tá R$6,00. Olha lá, ó. Tá R$6,00. Então, tudo que você imaginar aqui para o seu orquidário, seu mini orquidário. O que você tiver na sua casa, você vai encontrar aqui. Tá bom, gente? Então, agora eu vou ali embaixo, gravar umas meninas ali. E o que eu queria mostrar para vocês é isso. Que todo mundo me pergunta. Dona Maria, qual o adubo que a senhora usa? Ah, lá. Olha que beleza. Eu uso todos esses adubos, gente. Eu uso esse moço aqui, ó. Muito bom. Que é o nosso amigo Bokashi. E eu uso esse daqui, ó. Tá vendo? É o corte da forte. Quer dizer que é o osmocote. Porque corte, todos eles são, né? Corte, corte, corte. Mas é o nosso querido osmocote. Eu uso 14, 14, 14. Tá bom? Um beijo grande. Muito carinhoso. E até qualquer hora. Tchau.